Senhor presidente, vereador Diego, vereadora Karina, demais vereadores, todos aqueles que nos acompanham, a presença aqui de trabalhadores de Uber. Hoje nós vamos receber o secretário de Trânsito num acordo aqui entre um pedido de convocação e um convite feito pelo plenário. O secretário vai estar aqui para falar sobre uma situação pontual no centro da cidade, na rodoviária. A TVTEM fez, inclusive, uma matéria importante, bem didática hoje e também, obviamente, sobre a situação do transporte em São José do Rio Preto. Então, agradecer a presença de vocês. Teremos também, hoje, às 18h30, uma audiência pública para tratar do tema educação especial. Educação é um tema muito importante, convocado pela Comissão de Cidadania com a presença da secretária. E eu queria aproveitar para falar sobre isso, pena que o presidente não está aqui, eu espero que ele retorne, sobre algo muito estranho que começou a acontecer. Primeiro, a demora para constituir a Comissão Permanente de Defesa dos Trabalhadores Terceirizados e dos Servidores Públicos Municipais. Espero que hoje se conclua. Então, achei muito estranho essa demora. Outro problema. Nós aprovamos uma série de audiências públicas, uma força-tarefa de trabalho para fazer uma escuta em dez escolas municipais nas diferentes regiões. Obviamente, nós pedimos, como é um trabalho da comissão, vereador Pedro, para que a TV Câmara, um instrumento importante da casa, pudesse fazer o acompanhamento. Já tivemos uma reunião e foi negado o acompanhamento sem um motivo que nos convencesse de que a TV não pode fazer esse trabalho. E uma coisa hoje, que até agora não tive a resposta, que havia sido suspensa a transmissão ao vivo da audiência pública realizada hoje, aqui na casa, depois do término da sessão, essa audiência que eu acabei de anunciar com a presença da secretária de Educação. Já realizamos várias audiências aqui e todas foram transmitidas. Inclusive, a transmissão é importante. Quem acompanha pelo YouTube sabe. Especialmente audiências ligadas à educação, tem uma audiência muito grande. E a tecnologia está aí para nos servir, para dar transparência. Eu fiquei pensando, por que foi proibido? Sem um motivo também. Refiz o pedido e até agora eu não tenho resposta. Então, presidente Paulera, de onde o senhor estiver aqui na casa, deve estar me ouvindo. Eu imaginei que a gente teria uma outra relação política. Que o fato de o senhor ser base do governo, não impediria uma realização republicana da sua presidência. Então, eu começo a me sentir prejudicado. O problema é que vocês não prejudicam a mim. Vocês prejudicam quem eu defendo. Quando você demora para montar uma comissão permanente de defesa do trabalhador terceirizado, você não está prejudicando a mim. O senhor está prejudicando os trabalhadores terceirizados que estão sendo explorados, sacaneados, caloteados por muitos empresários. Por criminosos, criminosos que usam o dinheiro público para dar tombo no trabalhador. E eles ficam indefesos. Que é o caso de muitas empresas terceirizadas. Então, o senhor não está me prejudicando. Quando o senhor impede que a gente faça transmissão, faça registro de audiências públicas, de temas sensíveis como esse de hoje, educação especial, o senhor não está me prejudicando. O senhor está prejudicando os pais, os alunos, os professores, diretores de escola, a comunidade escolar, o senhor está prejudicando. Então, eu não entendo este veto. Espero que se resolva. Do contrário, vou entender como uma ação política contra o nosso mandato e, obviamente, vai ter também uma resposta política do nosso mandato. Eu estou exercendo o meu trabalho, a minha obrigação. Se esse fato natural e constitucional tem incomodado politicamente aqueles que pretendem se perpetuar no poder, o problema é deles. Eu não vou deixar de exercer o meu papel aqui. Até porque, senhor presidente, a gente vive um boicote, um embargo de comunicação sério no município. Nós temos imprensa, jornalismo nós estamos deixando de ter. Isso não tem nada a ver com os jornalistas. Isso tem a ver com empresas de comunicação, que são bem privilegiadas em anúncios de empresas públicas. Então, isso é para prejudicar o mandato por conta da eleição? Eu não estou pautado por eleição como outros estão. Por exemplo, o candidato que o senhor tem uma preferência por apoiar, um forasteiro de Santa Fé do Sul, gasta horrores em publicação nas redes sociais. Eu não sei de onde sai o dinheiro. Coloca 40, 50 outdoor cada vez que tem um evento aí, aniversário da cidade, Natal, Ano Novo. Então, para mim é muito sério e muito caro. Nosso mandato em defesa da população. Será que é isso? Nunca abordei isso na tribuna, mas estou começando a ficar demasiadamente incomodado. Estão querendo me cercear, me calar, impedir que a gente dê luz das coisas que acontecem na cidade, para beneficiar um forasteiro, um cidadão, praticamente um franciscano, não é minha gente? Sabe que ele não gastou nada na campanha, fiquei até com dó dele. Me parece que quem apoiou ele teve que até vender rifa para ele pagar a campanha, não é? Praticamente um ermitão. É um homem simples. Ah, o que é isso? É um trem pagador. É por causa dele que vocês querem impedir que eu fale aqui? Eu não me calo. E vou denunciar esse trem pagador. É isso? Vocês vão antecipar o processo eleitoral, impedindo que o mandato defenda o povo? Não vão. Se continuar, presidente Paulera, nós vamos mudar a forma de atuação aqui na... E aí